Entendi. E, bom, então, você citou aí que você tem seus projetos na contabilidade e com o nome Futuro Contador, eu imagino que sejam umas coisas bem inovadoras aí. O que você pretende trazer para esse mercado? Então, cara, eu acho que a contabilidade é muito pré-julgada, principalmente na visão dos empreendedores. Existe até uma frase que a maioria das pessoas falam, que a contabilidade, quando eu pago para um contador, eu estou pagando para um contador pagar tributo. Os caras veem isso como uma obrigação. Os empreendedores veem o contador como um custo... É obrigado, se vê obrigado a pagar um contador para estar em dinheiro com fisco. Só que eu não penso desse jeito e a contabilidade está caminhando para outro rumo, que é o rumo do contador consultível, o contador que está do lado do empreendedor. É um contador que entende de negócios, entende de estratégias, entende de vendas, entende de marketing. É aquele contador que está do lado do empreendedor, que ele se coloca dentro do negócio e ajuda o empreendedor na tomada de decisão, a estratégia de crescimento. Então, é um contador que atua de forma mais estratégica. E essa é a tendência do mercado contábil. A minha ideia com isso é ajudar também esses empreendedores dessa maneira. O meu objetivo não é... É o que eu falo, cara. Quando você tem um propósito, você não pensa muito na grana, né? Então, a grana é uma consequência do trabalho bem feito. Então, a minha ideia sempre está do lado desse empreendedor e ajudar nele em estratégias. Hoje, só para vocês entenderem como funciona o profissional contador, né? Você faz ali, são quatro anos de graduação. Quando você termina, você tem que tirar o CRC, que é a carteira do Conselho Regional de Contabilidade, para você atuar como contador. Então, você pode tirar essa carteira a partir do seu último ano de graduação, que é o meu caso, estou no sétimo período. Então, enquanto você não tem ainda essa carteira, você não pode atuar como contador. Porém, você pode atuar em MEIs, né? Que é um microempreendedor individual. É aquele autônomo que, muitas vezes, vamos por um pedreiro, um mecânico que presta ali o... Eu vou dar um pedreiro.